Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou o Jonas Magalhães, coordenador do projeto Pedagogos Fundamentais da Educação Brasileira. Esse é o nosso 12º e último encontro do ano e a gente hoje está recebendo com muita alegria, com muita satisfação, o professor Carlos Rodrigues Brandão, da UNITAMP, para conversar sobre nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que esse ano completaria 100 anos, e para a gente também encerrar esse projeto que a gente iniciou já em março e que teve como objetivo apresentar e trazer para esse ambiente virtual a interlocução e a conversa com pedagogos fundamentais da educação brasileira. Então, faço aqui de antemão o meu agradecimento a todos os convidados que participaram, que estiveram conosco nesses 12 encontros. A gente começou lá em março, com a professora Selma Garrido Pimenta, depois o professor Luiz Carlos de Freitas, professor Vitor Paro, professor Galdêncio Frigoto, professora Maria Amélia Santoro, professor José Carlos de Banho, professora Sônia Kramer, professora Vera Candor, professora Nilda Alves, professora Acácia Quenzer, professor Demerval Saviani e, claro, professor Carlos Rodrigues Brandão, que nos brinda para que a gente finalize hoje com chave de ouro essa série de encontros que a gente pensa em, talvez, iniciar no que vem, talvez fazer mais algumas edições, mas que a gente já se dá por satisfeito por ter conseguido conversar e trazer, fazer esse registro histórico, inclusive, de trajetórias, de pensamentos de tantos intelectuais e pedagogos importantes. Então, boa noite, professor Carlos. Boa noite. Antes de apresentá-lo, vou dar só alguns informes, e hoje vou ser bem breve. O informe que eu queria dar, para quem não conhece esse programa, esse projeto, na verdade, ele está vinculado ao projeto de extensão Pedagogia, Pedagogos e Saberes Pedagógicos, que é vinculado ao programa Teotônio dos Santos, coordenado lá na UERJ pelo professor Zacarias Gamas, pelo pedagogo Bruno Miranda Neves e pelo professor Galdêncio Frigoto. Esse programa tem alguns eventos, tem algumas atividades, quem quiser saber mais, pode acessar aí na descrição do vídeo algumas das atividades que sejam programadas para o ano que vem. Mas o informe que eu queria dar, e hoje é só esse, é para o evento que a rede de pesquisadores em pedagogia vai realizar amanhã. É uma rede que se constituiu recentemente, este ano, e vai realizar amanhã um painel chamado Pedagogia, Atuação e Espaços Não Escolares. Está marcado para as 19 horas, dentro do próprio canal da rede, Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia. Quem quiser, está também na descrição do vídeo, mas pode procurar no YouTube também, que vocês vão encontrar lá. É só colocar Repede. E esse painel, como o próprio nome indica, vai discutir o trabalho de alguns pedagogos em espaços não escolares. Quem vai mediar essa nossa conversa é o professor Jefferson da Silva Moreira, professor substituto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e doutorando em Educação da Unifesp. Eu, que trabalho na UF como pedagogo, sou doutorando também do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, e professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Também vou estar ajudando nesse debate, vou fazer a abertura, e a gente vai ter ainda as pedagogas Janaína Firmino, da Universidade Federal de Catalão, Ana Karine Furley, que é brinquedista e conselheira da ABRI, Associação Brasileira de Brinquedotecas, e a Simone Freitas de Melo, que é pedagoga do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, cada uma dessas pedagogas vão falar um pouco desses contextos de atuação do pedagogo, e aí a gente vai ter um debate também a respeito da atuação dos pedagogos nesses espaços não escolares. Bom, sem mais delongas, gostaria de apresentar o professor Carlos Rodrigues Brandão, que é um dos maiores conhecedores da obra do pensamento do Paulo Freire no Brasil, muito me ajudou quando eu tive um projeto de educação ambiental lá no Horto, aqui no Rio de Janeiro, e que a gente queria implementar lá a dinâmica da pedagogia do Paulo Freire, dos círculos de cultura, e aquele livrinho do senhor sobre o método do Paulo Freire me ajudou muito, então já agradeço também por isso. Relembro com muita saudade, com muito carinho, porque também tive uma equipe que se beneficiou muito dessa formação, mas o professor, além de ser um grande especialista na obra do Paulo Freire, também um pesquisador destacado no campo da educação popular no Brasil, tem obras escritas a respeito, e é reconhecidamente também um pesquisador de destaque nessa obra, nessa área. Bom, o professor Carlos, ele é psicólogo, mestre em antropologia pela Universidade de Brasília, doutor em ciências sociais pela Universidade de São Paulo, pela USP, livre docente da Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pela Universidade de Perúgia, na Universidade de Santiago de Compostela, fellow do St. Edmund College da Universidade de Cambridge, professor colaborador do programa de pós-graduação em antropologia da Unicamp, professor colaborador da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, professor visitante da Universidade Estadual de Goiás, comendador do mérito científico pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás e pela Universidade Nacional de Luján, na Argentina, e professor emérito da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Estadual de Campinas. Professor Carlos escreveu mais de 40 livros nas áreas de antropologia, educação e literatura, dentre os quais eu destaco a educação popular na escola cidadã, Paulo Freire, o menino que lia o mundo, sentados ao redor de um círculo, escritos sobre a cultura e a educação, Paulo Freire, tantos anos depois, por uma educação do povo catada pelas ruas, o que é uma educação popular, o que é o método do Paulo Freire e o que é educação, livros fundamentais da série Primeiros Passos, enfim, além de diversos artigos e de alguns artigos que a gente já recebeu do professor que a gente vai divulgar lá na nossa página do Facebook. Bom, então, dou meu boa noite a quem está chegando agora e passo a palavra ao professor Carlos Rodrigues Prandamo, agradecendo mais uma vez a sua generosidade de aceitar esse convite e dizer que é com muito orgulho que nós iniciamos o encerramento desse ciclo com a sua presença. Muito obrigado, Jonas. Uma boa noite, um abraço, com muito carinho, às pessoas que se dispuseram a trocar os inúteis telejornais da televisão por esse momento, não de uma live, eu prefiro sempre chamar de um diálogo virtual, um diálogo virtual. O Jonas, generosamente, apresentou a vocês o meu currículo Lattes. Eu agora vou pedir a vocês que não apaguem, esqueçam, mas que sobreponham a ele o que eu chamo de meu correr da vida. Eu acho que é um lado um pouco mais de dentro de quem eu sou. Para começar, de todos esses títulos da vaidade acadêmica, o único que eu carrego comigo, que eu coloco na minha assinatura, é professor. Professor. Antropólogo, educadora, tudo mais, recomendador, sei lá o quê. São como a roupa que a gente tira e quando eu fico pelado, no dia do espelho, eu sou professor. Sou professor. Mas queria completar dizendo, como um correr da vida, que eu justamente estou vindo, cheguei ontem, de um sítio comunitário, um lugar muito bonito, no sul de Minas. Fazer, inclusive, muito frio, em pleno dezembro, lá nas montanhas de Minas. E lá vivem várias pessoas, estamos criando espaços de encontros entre arte e cultura. Imaginem vocês que eu tenho uma parede lá, agora estou até mudando para um outro canto, onde eu coloco os meus diplomas queridos. E não tem nenhum desses de que falou o Jonas. E esses estão todos aqui em Campinas, escondidos, numa gaveta, lá no fundo de uma gaveta. E na parede desse lugar, chamado Rosa dos Ventos, lá está o meu diploma de escoteiro. em 1951. Depois, um diploma que me alegra muito, de guia escalador de montanhas. Eu escalei montanhas durante anos aí no Rio de Janeiro, que é uma meca da montanha. Um diploma de guia excursionista. Eu tenho os dois. Um de 1959 e o outro de 1960. Depois, um diploma pequenino, mas muito querido, de voluntário da Cruz Vermelha, quando eu fiz um curso de primeiros socorros. É ótimo. E um diploma de haver escalado o dedo de Deus. Hoje em dia, todo mundo escala o dedo de Deus. Mas, naquele tempo, era raridade. E, finalmente, quando eu já tinha 52 anos, um diploma de caminho de Santiago. Peregrino de Santiago. Então, é isso aí. Vocês esqueçam o meu currículo de ouvido e lembrem do meu correr da vida. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, pela fala do Jonas, esse seria o último momento. Ele encerra um ciclo. E, pelo que eu vi das pessoas que desfilaram, muitas delas conhecidas, algumas amigas, não é? O querido Galvão de Fregô, com quem eu já estivemo nas duas lives. Mandou um abraço para o senhor hoje, inclusive. Eu diria que vocês percorreram um caminho não só sinuoso, mas extremamente rico e polimófono. Entre Selma Garrido, as várias pessoas que passaram por aí, não é? Algumas, inclusive, lá da minha PUC, onde eu me formei, há muitos anos atrás. Há muitos anos. E agora vejo com vocês como é que... Bom, já que a gente está falando em Paulo Freire, como é que o mundo é sinuoso e dá voltas inesperadas. Justamente para encerrar, nós temos um antropólogo, não pedagogo, mas professor, educador, falando de um advogado que virou um professor e um educador. Um antropólogo sou eu, o advogado, que, aliás, ele não durou nenhum mês como advogado, Paulo Freire, mas é um advogado de formação e depois um educador. Querido educador, tenho lembranças muito queridas, não só profissionais, vocacionais, mas de mesa de bar, de viagens, viagens pelo Brasil, viagens à Argentina, à Nicarágua, esse meu livro de que falou Jonas Paulo Freire e tantos anos depois, que, aliás, foi publicado pela editora UAC, curiosamente, Copacabana, onde eu nasci, imaginem vocês, eu que sou nativo de Copacabana, posto dois e meio, não imaginei uma editora no Rio de Janeiro, justamente uma publicou como livro meu, e justamente uma fotografia foi tirada em Manágua, na Nicarágua, e lá estamos nós, não é? Paulo Freire, inclusive, abraçado com a moça e o rapaz, e eu tenho uma turma sentada, igual fotografia de time de futebol, um dos sentados de cabeça baixa, ali sou eu, um encontro de apoio aos sandinistas. O Rubem Alves, outro querido amigo, eu costumo dizer que entre tantas pessoas eu tenho uma trindade, que, em grande medida, me traz para o mundo da educação, porque eu sou do mundo, o Tiago Lebron, da cultura popular, da pesquisa, de cultura popular, para vocês terem ideia, meu campo de pesquisa na Unicamp, são sociedades camponesas e etnia, eu trabalho muito com negros, inclusive minha dissertação em mestrado, e também o mundo religioso, minha tese de doutorado é sobre religião popular. Mas eu integrei a minha vida no que a gente chama hoje de educação popular, muito antes, de me tornar um antropólogo. eu ingressei na universidade, no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, num curso de psicologia. E no mesmo mês de março de 1961, estou fazendo 60 anos, isso aí, eu ingressei na juventude universitária católica, então, um aguerrido movimento de estudantes universitários, muitos deles perseguidos, caçados, torturados, exilados, junto com o Paulo Freire, no golpe militar. Sou do tempo do Etinho, sou do tempo do Frei Beto, do Leonardo Boff, do Oswaldo Fávero, do Marcos Arruda, fui, inclusive, orientando o Galden, Frigoto, toda essa operação dos anos 60, chamada década que não acabou. E o Rubens Raus costumava dizer o seguinte, olha, quando você é um jovem professor, você dá aula. No meio da sua carreira, você faz conferência. quando você fica velho, você conversa. Então, tomem isso como uma conversa. Uma conversa, é claro, ela foi preparada, eu me preparei para isso, mas eu vou ler, eu pensei até em separar e ler alguma coisa. E eu gostaria de trazer uma época a vocês, já que talvez seja esse o espírito dessa sequência de momentos que tem a ver com várias pessoas, com vários movimentos coletivos que foram compondo ao longo da história, que a gente chama pedagogia, educação brasileira. Só que, não só por ser antropólogo, mas por estar tratando de Paulo Freire, eu vou abrir o leque. E vou começar com algumas contradições. A primeira é muito surpreendente. Se vocês tomarem Pedagogia do Oprimido, eu estou, inclusive, com a edição manuscrita aqui, Pedagogia do Oprimido, manuscrita. Paulo Freire escreveu toda a mão, inclusive, aqui, na contracapa, a carta com que ele encaminha a Jackson Shaw e Maria Di, Jackson Shaw, um chileno com quem ele trabalhou, Maria Di, uma brasileira casada com ele, um manuscrito que ele mandou pelo correio, num pacote. Depois eu posso até ler um trecho, é muito bonita essa carta. E uma coisa curiosa, o livro se chama Pedagogia do Oprimido, Mas, ao contrário da maioria dos trabalhos acadêmicos, ele não é dedicado nem ao meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, ou a um ilustre professor, ele é dedicado aos esfarrapados do mundo. Eu até vou ler aqui, eu acho muito significativo, inclusive, a parte escrita à mão, pelo Paulo aqui. Há os esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles luto. E eu vou ler também três linhas do momento em que ele encaminha o livro. É interessante que, Paulo é um sentimental, é um nordestino, não é? Eu costumava dizer que ele nunca saiu do Recife, e ele gasta dois terços da carta falando do Recife, falando os nomes das ruas, os mares, as praias, os pregões, e, no finalzinho, nas últimas, um, dois, três, quatro, cinco linhas, ele encaminha o Pedagogia do Oprimido. inclusive com uma humildade muito pouco comum hoje em dia no mundo universitário. Queria que vocês recebessem estes manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens, como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo, Paulo Santiago, Primavera, de 68. Duvido que alguém tenha coragem de encaminhar uma tese, uma dissertação, um livro, dizendo que pode até não prestar. Eu só conheço esse caso, esse caso de Paulo Freire. Tem uma coisa muito curiosa, se vocês compulsarem a bibliografia, inclusive, aqui no manuscrito, está muito difícil porque não tem bibliografia ao final. Então, você tem que catar cada nota de rota-terra. Outra do Paulo Freire. O livro se chama Pedagogia do Oprimido, mas ele não cita um pedagogo, um pedagogo, ninguém. Ele cita filósofos, marxistas e não, cita pensadores de várias linhas, cita um psicanalista muito, Eric Fromm, cita economistas, ele vai de Marx a Lenin, a Martin Buber, a Eric Fromm, e no livro de pedagogia, ele não recorre a pedagogos, a pedagogos. Sim, talvez uma explicação pudesse ser dada de uma maneira muito simples. Há quatro dias atrás, eu estava numa live, inclusive, Bonita Freire, esposa, Vilva Verde, e ela lembrava uma coisa que eu já sabia, mas que talvez muita gente não saiba, que o Pedagogia do Oprimido, embora tenha esse livro, não é um livro, digamos assim, de uma pedagogia didática, ele não ensina como praticar aquela pedagogia. Isso ele vai fazer em outros trabalhos. É um livro sublimano. Aliás, Paulo, a única assinatura que ele se dá é humanista. Ele não vai se rubricar nem marxista, nem cristão, como, por exemplo, eu, naquele tempo, Betinho, Frei Beto, militantes cristãos. Humanista. Inclusive, em alguns momentos, ele opõe o que ele chama o humanismo crítico dele, o humanitarismo dos filósofos, que ele vai dizer que se limitam a contemplar o humano sem nada a fazer para criar o mundo mais humano. Muito bem. Dito isso, é interessante nós pensarmos, não é? É bem o gosto do antropólogo, em que contexto surge não só a pedagogia do oprimido, mas antes até educação como prática da liberdade e depois comunicação e extensão, depois pedagogia da esperança, cartas Agne Bissau, quando ele já está trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas e totalmente envolvido com as ex-colônias africanas na Recene Inpertate. É muito interessante pensar isso aí, porque se você não cria o entorno em que Paulo escreve, você, tudo bem, você compreende a partir da obra dele muito do pensamento dele, mas você desloca, você separa Paulo de todo mundo, de iniciativas, de ideias, justamente numa época em que, embora o Brasil tenha sofrido em abril de 64 o golpe militar, uma ditadura que se alugou por 22 anos, foi um tempo de uma incrível fertilidade, uma enorme fecundidade no mundo inteiro. Então, eu vou fazer uma reflexão com vocês, eu vou até tomar um exemplo, já que eu falei que eu sou, que eu fui, fui há muitos anos, escalador de montanhas e até estou ouvindo um filme da Netflix agora, fantástico, de um Sherpa, um escalador nepalês, que em sete meses escalou os 14 picos com mais de 8 mil metros, eu quando sair daqui dessa live vou acabar de ver, eu recomendo para quem gosta de escalada. eu queria fazer a seguinte paráfrase, quando a gente escala a montanha, desde o meu tempo, aliás, eu vejo vídeos, eu até hoje acompanho, tem escaladores que são absolutamente técnicos, seria o pedagogo que é só pedagogo, ele escala fixado na escalada, ele está fazendo uma via, a gente chama uma via, por exemplo, vocês terem uma ideia, no Ponto de Açúcar, o Ponto de Açúcar tem mais de 30 vias de escalada para chegar lá em cima, aliás, no Rio de Janeiro tem mais de 1.500 vias de escalada nas várias montanhas, eu inclusive participei da conquista de uma no irmão menor e outra no irmão maior, ali na gás, onde eu morei muitos anos, e já tem escaladores, eu era mais desse time, que até não são tão técnicos, eu nunca fui um grande escalador, mas são mais curtidores, eles não vão apenas preocupados em seguir tecnicamente aquela via, eles vão curtindo a natureza, a beleza, não só ali da montanha, mas, imaginem vocês a beleza, às vezes até com um pouco de medo, eu costumo dizer que eu conheço o Rio de Janeiro não só do alto do Porto de Açura, do alto do Corcová, do alto do Rio de Janeiro, do meio, de vários lugares, então eu queria fazer uma palestra mais assim, uma conversa mais assim, mais aberta, imaginem vocês, eu vou começar de antes, tem até que Paulo Freire está se formando em direito, depois trabalhando no SESI, depois se iniciando como professor numa escola, inclusive de gramática da língua portuguesa, que sempre foi, é um encanto na vida dele, a gramática da língua portuguesa, imaginem vocês o pós-guerra, em 1945, eu nasci em 40, em 45 eu tinha 5 anos, ainda me lembro, eu recordava ontem o dia da vitória, eu lá na Praça Cerdeiro, correr em Copacabana, no colo da minha mãe, e todo mundo gritando vitória, vitória, fazia um V assim, soltando fogo em agosto de 45, com a vitória a todo um rearranjar o mundo, extinto o nazismo, inclusive imediatamente a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, Cuba, a Revolução Cubana em 59, que nos marcou muito, e num cenário pedagógico, coisas que vocês devem ter ouvido aí, de Demerval Saliani, de Claudício Frigoto, Selva Garrido, outras pessoas, toda a chegada no Brasil e toda a criação no Brasil de novas tendências, novas vertentes de educação, escola no risco, uma série de novas criações e recriações, e com esse dado curioso, algumas vindo do mundo da pedagogia, de pedagogos, de educadores, de profissionais da educação, e outras vindo de profissionais de outras áreas mais profundamente motivados pelo mundo da educação, até pela tangência entre as suas especializações e a educação. Vou dar dois exemplos, aliás, de duas pessoas que me influenciaram muito antes de eu conhecer o Paul Freire. Um é Jean Biaget, que é um biólogo, depois se transforma em psicólogo, epistemólogo, tem uma série de livros importantíssimos, todo o constitutivismo tem uma origem argentiana, e que pouca gente sabe é que Biaget ele é contratado pela Unesco logo em 48, quer dizer, três anos depois do final da guerra para escrever sobre educação, para criar propostas a serem difundidas pelo mundo inteiro. A ONU é criada, a Declaração dos Direitos Humanos, tudo isso está acontecendo nessa efervescência, a guerra fria, o desenvolvimento de armas atômicas, as grandes ameaças para o mundo e ao mesmo tempo esse fervilhar esse renascer de novas ideias no mundo das artes, no mundo da ciência e com uma repercussão muito grande no mundo da educação. Jean Piaget, todo o trabalho que ele faz, inclusive escrevendo livros diretamente dedicados à educação, me lembro que a Unesco encomenda a ele um comentário ao artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é justamente sobre a educação, os direitos à educação. E depois, é muito interessante, no pós-guerra, a Unesco consulta o Piaget sobre se a paz é ensinável e se a escola seria um local para esse ensino da paz. E Piaget responde com dois sim. Está até num livrinho pequenino dele que pouca gente lê para onde caminha a educação. A paz é ensinável, se ensina. e nenhuma instituição é nisso tão poderosa e fecunda como a escola. E aí, Piaget já vai dizer alguma coisa que depois vai reaparecer entre tantas pessoas. Ele diz, mas uma paz que não se ensina é obrigando as crianças a decorarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas criando nas escolas contextos de interação, de acolhida do outro, o aprendizado pacífico do meu iláceo e da minha interação amorosa com o outro. E uma outra pessoa injustamente esquecida. Naquele tempo, nos anos 60, a gente não citava porque ele é norte-americano. e naquele tempo nós éramos radicais. Eu me lembro que se recusava a aprender inglês porque era língua do capitalismo. Inclusive, na PUC do Rio de Janeiro tinha um curso em russo. E todos os companheiros comunistas iam fazer, só que desistiam três meses depois que era muito difícil. Eu me lembro dessa pessoa sempre de terno branco, pessoa de russo. Essa pessoa é Karl Rogers. Esse é mais lembrado. Ele cria como psicoterapeuta a terapia centrada no cliente. E depois, quando ele está muito ligado à educação, ele cria o ensino centrado do aluno. Então, círculo, diálogo, uma educação que não tem livros nem quadro negro, mas em que cada aula que se chama um encontro parte do que alguém fala. Então, o que alguém fala em primeiro lugar no contexto se torna, pelo menos no início, digamos, o tema a ser trabalhado. E, a partir daí, as pessoas vão construindo saberes. Eu leio coisas em Zé Pacheco e outras pessoas mais. Então, querido Rubem Alves, eu me lembro do Rogers, em 1950, e pouco. Sim, mas acontece que esse contexto, que, digamos assim, por um lado, ele vem via praticantes da paz, da harmonia, e psicólogos, principalmente, gente que vem da psicologia, da psicoterapia, por um outro lado, vindo de uma outra direção, e Paulo Freire vai ser o fecundo ponto de encontro. E vem toda uma preocupação escrita não apenas em educadores, mas em pensadores próximos da educação que acoplam, digamos, a esse humanismo interativo da escola, do diálogo, centrada muito mais no aprender do que no ensinar, muito mais no construir vivências e saberes do que empacotar e jogar de cima conhecimentos prontos. Então, vem toda uma outra rama. Estou lembrando aqui algumas pessoas, por exemplo, Florestan Fernandes, não é? Sim. Darcy Ribeiro, querido Darcy Ribeiro, nascido lá em Montes Claros, onde eu trabalhei durante anos, no sertão de Minas, mas um carioca honorário, um carioca honorário profundamente preocupado com a educação desde crianças até as universidades. E justamente nos anos 60, eu vou dar até o ano, em 1960, é o ano redor, Paulo Freire está no Recife, onde ele nasceu, aliás, viveu, e de onde ele nunca sairia se pudesse. e ele está trabalhando, quando ele entra na universidade, não como professor, mas ele entra junto com a primeira equipe no Serviço de Extensão Cultural, SER, da então Universidade do Recife, que mais tarde vai ser federal de Pernambuco. Ele, o João Marmoniz de Brito, o Jarbas Maciel, que está com 83 anos, e a Aurelis Cardoso. E o que pouca gente sabe, essa equipe, capitaneada pelo Paulo, começa a esboçar, só que quem vai escrever é o João Marmoniz de Brito, não é o Paulo Freire. Não um método Paulo Freire de alfabetização, mas um sistema Paulo Freire de educação. Eu tenho até um artigo, não sei se eu mandei para você, Jonas, chamado Cultura, Educação e Universidade, em que eu vou dissecando, inclusive, o artigo do Jobar Unir de Brito, em que é detalhado esse sistema Paulo Freire de educação. Eu me lembro que antes da pandemia, acho que em 2017, eu estava em Catarina de Índia, na Colômbia, num grande encontro internacional de pesquisa participante com o Boaventura de Sousa Santos. Eu até participei de uma mesa com ele. E nós tivemos umas reuniões, porque tinha 1.400 pessoas, mas ele fez umas reuniões, principalmente com latino-americanos a portas fechadas, em que a gente estava discutindo o sonho dele, que era a Universidade dos Movimentos Populares. Aí eu lembrei para ele, para o Boaventura, em 1960, o Paulo Freire propôs, pelo menos, um papel, como uma ideia como o quinto ou o quarto andar de todo um edifício que começava com a alfabetização de crianças e de jovens e adultos, uma universidade popular. Uma universidade popular. E um outro detalhe muito interessante, que também, quando a gente pedagogiza a educação e como aquele escalador que vai do começo ao fim, olhando só a vinha que ele está escalando e esquece do mundo à volta, a gente esquece que o que veio a ser educação popular, aliás, uma expressão que Paulo nunca usou, ele usava educação libertadora, liberadora, conscientizadora, emancipadora, o que veio a ser surge no bojo de um movimento muito mais amplo, de que ele faz parte, inclusive, é um dos criadores. setembro de 1963. Poucos meses do golpe militar, Paulo está intensamente envolvido com a experiência das 40 horas de Angicos, mas ele não está lá. É uma equipe que vai para lá, inclusive, com o Marcos Guerra, que está vivo até hoje. e ele coordena, junto com essa equipe, o primeiro encontro brasileiro de alfabetização e movimentos de cultura popular. era cultura popular, era um movimento de cultura popular e eram os CPCs, Centros Populares de Cultura ligados às UEEs, Uniões Estaduais de Estudantes e à UNE, União Nacional de Estudantes, que nos agregam, que nos agregam. E esse é um movimento de uma enorme fecundidade na educação. e justamente o que é pouco pedagógico, que é o momento em que a pedagogia se abre e se reconhece por parte de um universo que envolve pedagogos, tudo bem, educadores, professores, médicos, a presença muito grande de assistentes sociais, cientistas sociais, arquitetos, artistas aos montes. Isso compunha os MCPs, os MCPs. Felizes temos em que eu, que trabalhava no movimento de educação de base na equipe nacional, coordenada pelo querido Osmar Fávero, companheiro, inclusive, do Galdêncio Frigoto na Federal Fluminense, meu coordenador, é um dos educadores pilares na minha vida e eu me lembro que, para vocês terem uma ideia do que que era essa polissemia riquíssima naquele tempo, a equipe nacional do movimento de educação de base que alfabetizava por escolas geofônicas em Minas, o Nordeste inteiro, a pequena franja da Amazônia e o Centro-Oeste. Eu acabei casando, inclusive, com a coordenadora do MEB Goiás. Estamos casados até hoje. Vejam vocês, para alfabetizar adultos no meio rural, a equipe do MEB Nacional que ficava na rua São Clemente 170, numa casona, ela tinha Osmar Fávero, coordenador matemático, a Vera Jacu, coordenadora também farmacêutica, uma pedagoga, esposa do Osmar, Maria de Luz de Fábio, grande educadora, uma psicóloga, o marido dela, Raul Andinho, filósofo, um cientista político, Luiz Augusto Guilhombo Kerk, um sociólogo, Luiz Eduardo Vanderlei, uma assistente social, Altaí Brasil, um outro psicólogo, eu, que entrei como estagiário. Dá para entender? Hoje em dia, a gente fala de transdisciplinaridade, que, aliás, eu nunca soube o que é. Em 1960 e 61, o MEB, para alfabetizar camponeses, tinha uma equipe com oito especialidades do saber, inclusive um antropólogo, esqueci de falar, o Wilson Margrino, antes de haver qualquer curso de pós-graduação em antropologia no Brasil, isso aparecia bem depois, o MEB de um antropólogo, para pensar cultura e cultura popular. E se vocês compulsarem o que restou do material do MEB, como um exemplo de muitas campanhas, CEPLAR, de pé no chão também se aprende a ler, havia vários movimentos, principalmente lá pelo Nordeste, vocês vão ver que, muito antes de multiculturalismo, transdisciplinaridade, a gente, paulo-freirianamente, através de movimentos de cultura popular, ia ao povo, no meu caso, ao mundo rural, outros trabalhavam com o operariado, em busca não do folclore, não de cantos e danças, isso também eu pesquisei ao longo da minha vida, mas em busca do povo profundo. Éramos, então, leitores de grâmites, principalmente os cristãos, mais do que os marxistas, grâmites. e para buscar compreender, inclusive para incorporar aos nossos trabalhos de alfabetização esse lado profundo do sofrimento, da luta, dos imaginários populares. Foi o que a mim que me levou à antropologia. Estou por aí. Entrei pela porta dos fundos. E, por outro lado, essa vocação freiriana desde os primeiros momentos, desde a campanha de antigos, essa ideia lapidar, muito fácil de ser pensada, difícil de ser praticada, para que mais tarde virou, digamos assim, um alicerce da antropologia, os saberes e as culturas são diferentes, mas não desiguais. Então, um xamã e anomame, como o Davi Kopenhauer, uma mãe de santo, uma mulher poteira, quilombola, a faxineira de uma escola, um pós-doutor de universidade, são pessoas com saberes diferentes, mas não desiguais. E cada uma dessas mulheres, é como eu trato, inclusive, essas pessoas quando estou com elas, é uma doutora, é um mestre em sua área e de sua cultura. a besta da universidade, que adora copiar o que é de pior no mundo, inclusive muita coisa que vem das Forças Armadas, trabalha com essas hierarquias em que você tem que subir degraus. Aqui nas universidades paulistas, inclusive, o doutorado é o meio do caminho. Você ainda tem que fazer o concurso de livre docência, depois professor, titular, e por aí vai. Eu fiz tudo isso ao longo da minha vida toda. Mas, quando você chega lá em cima, e conversa com o camponês, o Fulhão de Santos Reis, agora está chegando Natal, eu já vou sair para uma Fulhão de Santos Reis. Aliás, eu tive um doutorando lá de Goiânia, o Jadir, que era doutor em antropologia e Fulhão de Santos Reis. Mas ele tinha mais orgulho de ser Fulhão. Já tinha de morar as pessoas, querido amigo também. e ele se bojo. E ele se bojo. E com outro dado, que evidentemente, imagino que Gaudencio, que Temerbal, teríamos falado sobre isso em outros momentos, mas eu vou simplificar aqui. Além dessa sacada, que, como eu disse, ela antecipa que a antropologia vai desenvolver, inclusive, com grandes e complexas teorias depois, só que uma dessas linhas de relativismo cultural, de culturalismo, que tem mais na antropologia norte-americana do que a inglesa, a pedagogia de Paulo Freire, ela traz, e vejam, quando eu digo Paulo Freire, é sempre o Paulo Freire coletivizado. Eu sempre tenho feito questão de dizer isso aí. Paulo Freire gostava de dizer que era um menino conectivo. Ele só podia viver e trabalhar em equipe. Desde a primeira equipe, lá no Recife, depois no Chile, no IDAP, depois em Genebra, no IDAC, depois no MOBA, em São Paulo, depois no Instituto Paulo Freire, que é criado com o nome dele sempre, um homem em equipe. Ele escrevia sozinho e fazia suas palavras. Aliás, falava mais do que eu. Mas todos nós éramos falantes. Rubem Alvin, Guilherme Arroio, Paulo Freire, eu, ainda sou dessa geração. Começo e não para mais. Você me controla aí, Jonas. Sim, dá vontade. E além dessa, eu não vou dizer essa invenção, porque tudo isso, vocês têm que entender que sempre vem de um bojo antecedente. eu costumo dizer que você só entende Paulo Freire não como um luminar que de repente tirou da cabeça dele as ideias que nos marcam até hoje, mas quando você vê humildemente, inclusive nos livros dele que estão lá no Instituto Paulo Freire, a mesma estante que ele deixou quando partiu, e a morocidade com que ele anotava e copiava e a polissemia de autores. Então, da literatura, filosofia, psicoanálise ao marxismo, ao humanismo cristão e assim por diante. Mas, se a gente fosse fazer uma síntese do que Paulo Freire aporta, e repito, não ele, mas todo o bojo desses movimentos de cultura popular, foi essa junção, digamos assim, de procedimentos pedagógicos, didáticos, se vocês quiserem, que vêm da psicologia, que vêm de Carlos Rodgers, embora não seja citado, mas não só dele, o círculo de cultura que eu gosto de pensar que Paulo Freire inventou a partir das nossas coisas desse mês de par. Aliás, o que eu estava com o livro dele, nas nossas tardes lá na Unicamp, nos fins de dia, de trabalho, que vem da experiência, inclusive, do povo do Nordeste, sentar ao redor da fogueira, a ciranda, a ciranda pertambucana, eu considero um dos mais belos círculos de cultura do mundo inteiro. Mas as ideias que vêm desse caminho, inclusive, um outro nordestino esquecido, são dois homens do Nordeste injustamente esquecidos, não são tão esquecidos, aliás, esse ano foram mais relembrados, um deles, Augusto Boal, criador do teatro do oprimido e exilado, Paulo Freire, até pensavam que ele era nordestino, mas aí uma carioca falou que não, que ele é carioca, do Rio de Janeiro, só que viveu mais do Nordeste. E o outro, Lauro de Oliveira Lima, cheirante, também no Rio de Janeiro, fiz curso com ele, inclusive, trouxe, não Piaget para o Brasil, mas Piaget para a educação, eu acho um grande grande de Lauro de Oliveira Lima, não esqueçam essas pessoas, não é? Outro nordestino, é genial, grande chegou. Então, acoplar essas práticas pedagógicas centradas no diálogo, na interação, numa educação, não como armazenamento de conhecimentos prontos, mas como construção coletiva de saberes. Eu não aprendo o que me ensinam, eu aprendo aquilo que eu ajudei a construir e que ativamente, co-construindo com outros, depois eu interiorizo como o meu clinhão, não de uma coisa que me deram, mas de uma coisa que eu partilhei com a construção. O princípio básico em Paulo Freire. Sim, mas e aí do outro lado, do lado mais Floresta Fernandes, Darcy Ribeiro, depois Galdício Frigoto, Deleval Sabiani, não sei se o que deram caso Brandão, mas secundariamente, vem toda uma conotação política, toda uma conotação política. Se vocês forem procurá-la, regional de Oliveira Lima, não em Augusto Boal, Bruno Rodgers, ou mesmo no Zé Pacheco de agora, vocês vão encontrar uma pedagogia da acolhida, da interação, do diálogo, mas Paulo Freire se pergunta, mas para que isso? Para criar pessoas mais felizes, mais livres, mais criativas, ótimo, eu também quero isso. Só que essas pessoas, elas vivem numa sociedade, lá naquele tempo e agora, entre pandemia e pandemônio, que é estruturalmente patriarcal, machista, racista, excludente, desigual, colonialista, ou seja, que pereniza e às vezes até piora a tradição da América Latina, desde a colônia até hoje. Então, não basta criar salas de aulas alegres, escolas comunicativas, interativas, mas é preciso criar desde a infância, e daí sim a escola com política, pessoas que são criativas, porque são críticas, porque pensam, porque refletem, sabem em que mundo vivem, sabem, inclusive, entre os pobres, o sofrimento na carne, na vida que tem, principalmente no Brasil de agora, e que depois conseguem botar conteúdo nisso para compreender e explicar para si e para os outros o mundo em que vivem. Então, não basta se transformar como pessoa, é preciso se associar a outros e lutar pela transformação do mundo em que eu vivo. Sobre isso, vou fazer até uma digressão aqui, é muito interessante que o Paulo Freire, pouca gente sabe, quando ele escreve o Pedagogia do Oprimido, lá por uma página que está tanto, ele faz esses dois desenhos aqui, inclusive, ele não é bom desenhista, não, está aqui, está aqui, esses dois desenhos, são dois gráficos, que depois o livro, aqui, esse que eu tenho, o manuscrito, uma página é manuscrito, aqui, com a letra do Paulo, e outra página já é impresso, então, estão aqui os dois desenhos, elas estão de cabeça baixa, elas são assim, e esses desenhos são, esse pequenininho aqui, é, teoria da ação opressora, está aqui, teoria da ação opressora, e aqui o grande, teoria da ação revolucionária, está aqui, está aqui o desenho dele, para desenhar por ele, podia ter pedido a Elza, para ajudar, está aqui, a ser impresso, teoria da ação revolucionária, interessante, que na maioria, das várias, edições, do Pedagogia do Oprimismo, dentro do livro, tem até uma, foi aqui, muito bonita, uma capa, de várias, para de cabeça para baixo também, de várias, edições, em várias línguas, são agora, mais de 40, e quase nenhuma, esse desenho reproduzido, para vocês pegarem, edição brasileira, não tem, até que não vejam o meu aqui, não sei se é alguma edição nova, da Paz e Terra, mas, eu tenho a impressão, que não tem, esse esquema, pelo menos na minha edição, não tem, eu tenho uma edição espanhol, e ouro em português, acho que não tem, e qual é então, digamos, esse momento, de uma interação, sequencial e luminosa, no pensamento, não de Paulo Freire, mas através de Paulo Freire, essa não tenho, uma edição nova, Paulo Freire, e todos os participantes, dos movimentos de cultura popular, ele pensa, e propõe, uma educação, como cultura, assim como a saúde, assim como a pintura, assim como a poesia, assim como o teatro, assim como a astronomia, assim como a matemática, dimensões interativas, da cultura, e de um mundo de cultura, que luta por quebrar, essa dicotomia cultura erudita, a nossa, dos doutores, e a cultura populares, do Ailton Krenak, da Mãe de Santo, da Clementina de Jesus, e assim por diante, e trabalhar com culturas, culturas diferentes, mas não desiguais, daí porque o diálogo, que é uma categoria fundamental, em Paulo Freire, pensar a educação, como cultura, pensar a cultura, como política, eu falava no Gramsci, não apenas a cultura, dos folcloristas, dos antropólogos, inclusive o Carlos Brandão, que estudam, toda a riqueza cultural, do povo brasileiro, e suas várias, conotações, mas uma cultura, ser tomada, como uma base, para um trabalho, vou usar uma palavra freiriana, de conscientização, de tomada de consciência, então, na mesma medida, desde o Pedagogia do Oprimido, em que eu, no começo, o método de alfabetização, frente àquelas fichas de cultura, aliás, desenhadas, por um artista, Francisco Brenan, que faleceu esse ano, naquele tempo, a gente caprichava, nós alfabetizávamos, poetando, desenhando, cantando, e era com muita arte, com muita beleza, tanto que eu costumo pensar, que essa geração, que eu até lamento, minha netinha, por exemplo, tem 17 anos, já não curte mais, mas Milton Nascimento, Chico Buarque, Maria Betânia, Gilberto Gil, na Academia Brasileira de Letra, essa era uma estudantada, naquele tempo, que logo depois vai emergir, em plena ditadura, como os criadores de uma nova música brasileira, que nos marcou para sempre, nos marcou para sempre. Bom, pensa a educação como cultura, eu sou quem sou, não porque eu essencialmente sou filho de Deus, ou sou um ser humano, tudo bem, mas eu sou quem sou, porque eu me construo quem eu sou, e eu me construo quem eu sou, agindo sobre o meu mundo, seja plantando batatas, seja produzindo um livro, e criando cultura, e nisso, o camponês e o doutor em filosofia são equivalentes entre saberes diferentes. inclusive tem um detalhe, o filósofo não vive sem as batatas do camponês, e o camponês pode viver sem a filosofia do filósofo. Tem esse dado que a gente não comenta muito na universidade, para não ficar feio, mas que é muito legal. Pensar a educação como cultura, a cultura como política, e a política como história. Agora mesmo eu estou preparando um texto para uma revista com foco sobre a história e estou lembrando essa ideia. Como é que essa categoria história é fundadora dos movimentos de cultura popular, inclusive na nossa vertente cristã, em que nós, cristãos, leitores de Teatro Jardim, de Manuel Monnier, e precursores da teologia da libertação, invertemos a ideia de história cristã. Não é uma história de um Deus todo poderoso e uma humanidade sofredora que tem que ser boazinha e não pecar para um dia descer dos seus sofrimentos, ser o saldo ao céu. Porra nenhuma! Se tem um Deus, somos nós que criamos ele. E somos nós que criamos a nossa história. E eu me lembro que nós dizemos e essa história ela tem o pecado não naquilo que a gente faz na cama, isso Deus até abençoa, mas naquilo que o capitalismo cria como um sistema profetípico, no caso, como desigualdade, como exclusão, como machismo e tudo mais. E cabe a nós, seres humanos, construir a história da nossa salvação e criar aqui na Terra um mundo tão bom que Deus vai querer vir morar com a gente e ver a gente ir para lá. Vejam vocês as nossas ousasias. Pensar a educação como cultura, a cultura como política, a política como história e a história como libertação. A história como movimento perene em direção à libertação. Muito bem, olha, nove horas, sinal de que eu devo ter falado, quase uma hora, ô Jonas, eu não sei se a gente combinou aquilo das pessoas levantarem a mão, mas ninguém fez perguntas. Não, não, professor, eu vou te falar uma coisa. As pessoas não, a gente não costuma abrir muito para as perguntas, as pessoas fazem mais comentários. Eu tenho, mas eu tenho muitas. Eu tenho muitas, eu tenho muitas. Eu não vou, não vou, claro, aborrecê-lo com tantas, mas para a gente sair um pouco até da linealidade. eu não faço a intenção que eu saindo daqui vou ver meu filme descansado de 14 e pico. Mas, assim, primeiro dizer que é uma satisfação ouvi-lo falar não só de Paulo Freire, mas de Rubem Alves, mesmo de Calroja, Miguel Arroio, Osmar Fávero, educadores que é interessante a gente observar, talvez, por assumirem um pouco mais uma linguagem não só popular, mas mais filosófica, literária, artística, às vezes, são muito mencionados na universidade, mas pouco livros. Eu mesmo confesso para você que lá na UERJ a gente falava muito de Paulo Freire, mas eu só fui ler Paulo Freire mesmo depois da universidade, porque a gente não tinha muitas indicações bibliográficas de textos de Paulo Freire e eu ouvia uma certa vez de um professor que o Paulo Freire era muito pouco rigoroso cientificamente. Um pouco a ver com isso que você disse, não só da forma de escrita, da não necessidade de estar se referenciando ao tempo todo, enfim. Mas, depois, claro, de entrar um pouco, adentrar um pouco na obra de Paulo Freire, de ler, principalmente, Educação como Prática de Liberdade, Pedagogia do Unido, Pedagogia da Autonomia, que é um livro que eu leio todo ano antes de começar, um ano letivo, eu leio esse livro, que, para mim, é um livro primoroso do ponto de vista até de uma certa deontologia da educação, se a gente quisesse pensar numa ética da educação, acho que Pedagogia da Autonomia seria uma espécie de ética da educação. Mas a gente vê as críticas hoje, depois do processo do golpe de 2016, a ascensão do neoconservadorismo, as grandes injustiças e ataques que Paulo Freire sofre, vem sofrendo desse campo mais racionário, mas também o ataque que vem, às vezes, da própria academia, dos próprios intelectuais até da educação. E, ao mesmo tempo, você vê, sendo exaltado, Paulo Freire como o terceiro nome mais citado entre as universidades de língua inglesa. Outro dia, eu estava vendo um vídeo com o Noam Chomsky, até postei, o Noam Chomsky, o Howard Gardner e um outro neurocientista em Harvard discutindo a pedagogia do oprimido. Só grandes intelectuais. E aí, a minha pergunta seria, tentando resolver muitas questões dessas injustiças, dessas questões que você coloca no Paulo Freire, qual das acusações feitas ao Paulo Freire ou interpretações equivocadas, você considera mais injusta? E por quê? E como você acha que o Paulo Freire responderia a isso? Eu acho que eu costumo pensar meio filosóficamente que a diferença de outros grandes educadores do passado e do presente mais recente com aqui pessoas colegas minhas, como foi o Deneval Saviani. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o PT recém-fundado quis ter uma espécie de manual de educação crítica, pediu ao Gadot fizesse um texto. E o Gadot muito conectivo, ele formou uma pequena equipe, ele, o Paulo, o Deneval Saviani e eu. E cada um escreveu um textinho, depois ele e o Gadot e fechou, então saíram os quatro e mais a síntese dele, no Cadernos do Trabalhador. Gente, onde está isso? Onde está isso, professor? Depois foi publicado aí num livrinho do PT. É muito simples. Até o meu texto eu não recomendo, não, ele era muito radical naquele tempo. Eu era mais doce. Mas eu costumo dizer o seguinte, existem pensadores que podem ser pensados como um problema, problema no sentido grego da palavra, quer dizer, como algo a ser decifrado racionalmente. um problema de matemática, um problema de antropologia. O Paulo Freire não é um problema, ele é um mistério. O Paulo Freire é um ser muito misterioso, então ele escapa muito de certos enquadramentos quando ele é pensado. Por exemplo, Paulo Freire é superficial desde o pedagogia do primeiro do ponto de vista de uma pedagogia rigorosa. É mesmo. pedagogia do oprimido é um livro de sacação, não é um livro de pesquisa. Quando você pega o manuscrito, a sensação que você tem é que ele foi vomitando o livro, até na letra dele. Ele ia lendo esses autores, uma polissemia, François Mon, Alfredo Memne, Mao Tse Tung, Lenine, Martin Buber, que é um filósofo judeu, até meio conservador, Eric Frohno, psicanalista, e por aí vai. E nenhum pedagogo escreve o livro de Pedagogia do Oprimido. Então, é muito surpreendente. É muito surpreendente. E você só consegue entender não só essa prevalência do Paulo, você acabou de citar como o Malachonte de um Noam Chomsky, não é? E também os ataques a ele, exatamente por essa dimensão de mistério. Por exemplo, Pedagogia do Oprimido é um livro cheio de furos. Se você pensar em termos de uma didática rigorosa, ou mesmo até de uma crítica mais assentada do cenário político e do cenário pedagógico, você vai ver que é um livro muito mais de intuições do que de deduções. Eu diria até que é um livro nesse sentido mais feminino. Ele é muito mais um grito de sensibilidade do que uma pesquisa lenta e racional. A impressão que a gente tem é que o Paulo Freire está escrevendo aos socos. Até meio tocado da pinguinha que ele gostava. Ele nunca ficava alto. Eu invejava ele nisso também. E você veja esse dado que você acabou de mencionar. O mais impressionante em Paulo Freire não é que pedagogia dormida ia se mantida e também nos outros livros vigentes até hoje. O normal nesse mundo em que tudo que é sólido desmancha no ar, dizia o Marx, é que o grande pensador de educação propõe as suas ideias. Você citou o Howard Gardner, por exemplo. E 30 anos depois, 40 anos depois, ele passa a história da pedagogia que é lida por gente fazendo tese e mestrado. Quem fala em constitutivismo hoje em dia? Uma atividade presente do constitutivismo. A pedagogia do livro está aí, lido no inteiro ainda. É um mistério, não é uma questão que possa ser resolvida nacionalmente. E o outro dado muito curioso é pedagogia do oprimido, muito mais importante do que ser o livro traduzido em 40 línguas ou mais. E ser o livro mais citado no mundo inteiro, uma pesquisa recente, na área de educação. E o terceiro livro mais citado na área das urtanas é que pedagogia do oprimido é lido por físicos, astrofísicos, biólogos. É muito impressionante isso. E eu considero um mistério. Quer dizer, se você me perguntar por quê? Eu diria uma pergunta para o Gadotti ou para o Demerval Salviano. Eu não sei. eu mesmo considero um mistério. Tanto assim que é interessante onde eu me dei conta de que eu sou pedagogia do oprimido assim, de cabo a rabo, estudando uma vez lá do começo da minha vida de militante, quando saiu, inclusive, ele nos chegava mimeografado, vindo clandestinamente do Chile. Vocês imaginem. Aliás, como a gente sabe, antes de sair como livro, Pedagogia do Oprimido foi publicado por uma revista cristã, chamada Cristianismo e Sociedad. Era um suplemento especial de 1973, se não me engano, e saiu com artigos nesse número dessa revista lá em Buenos Aires. Não lembro se em Buenos Aires ou no Tivideu. Eu tinha até, original, até escrevi um artiguinho sobre isso, os capítulos transformados em artigos. Então, eu tenho muita impressão de que... Eu vou te dar um exemplo. Bom, eu não sou da pedagogia, então, não me peçam leituras muito consistentes de pedagogia, me peçam de cultura popular, de antropologia. Mas eu li, por exemplo, muita coisa do Demirval Saviani, inclusive gosto do Demirval, do Galdêncio também. Eu acho que o Demirval Saviani tem um pensamento pedagógico mais bem acabado e consistente do que o Paulo Freire. Se você quiser fazer uma leitura crítica, e aí entra a dimensão do mistério, mas acontece que o excelente trabalho do Demirval Saviani é uma pesquisa profunda de anos e anos para criar a pedagogia histórico-crítica dele, não colou enquanto uma proposta que de repente sai da academia e se transforma numa polêmica internacional, então, numa base para uma pedagogia de uma prefeitura ou de todo o governo. Então, eu acho que esse é um dado fundamental. Realmente, essa crítica é muito pertinente. Por exemplo, Paulo Freire foi professor da Unicamp e era pouquíssimo lido na Unicamp. Ainda foi meu colega na Unicamp. Era muito mais lido na PUC de São Paulo, onde ele foi professor também. A educação popular é um marco no mundo pedagógico. É realmente uma clivagem, sobretudo aqui na América Latina. mas existe um mestrado, se é que ele existe ainda em educação popular na Paraíba. Eu acho que tem mais programas de pós-graduação em educação popular fora do Brasil do que no Brasil. Eu mesmo participei de um em Nuham, na Argentina. Então, eu estou te respondendo meio a antropólogo. Pelo menos do meu ponto de vista, não dá para botar Paulo Freire num esquema de racionalidade pedagógica para pensar. A mesma coisa acontece com Rubem Alves. O Rubem Alves é um alucinado, é um místico, um teólogo, ele é um filósofo. Ele também tem com Paulo Freire esse uso de uma polissemia desbragada de autores. Ele vai incorporar poetas, Natélia Prado, tudo isso. Se alguém perguntar qual é a filosofia de Rubem Alves? Talvez seja muito frágil. Eu imagino, inclusive, que ele nem comparece nos livros de história da filosofia no Brasil. Talvez da teologia, sim, com muita justiça. Mas pela mesma razão. Aliás, os dois se combinavam muito nisso aí. Eu costumava brincar dizendo que o Rubem era o educador do gesto poético e o Paulo era o educador do ato político. O doutor não só não se opunham, mas se completavam maravilhosamente. Experimentem ler um junto com o outro e vejam que coisa boa. Bom, 9h15, Jonas, está todo mundo cansado. Bom, professor, eu vou, então, pedir para você fazer as suas últimas considerações, mas antes disso, queria dizer a todos que estão ainda nos acompanhando e que vão nos acompanhar porque a gente acaba sendo mais visto depois do que ao vivo, que esse projeto se encerra aqui de uma maneira, no meu entender, feliz e com muito contentamento, não só porque estamos tratando de Paulo Freire, mas porque, particularmente para mim, que nunca ouvi o professor Carlos Rodrigues falar ao vivo apenas de livros, estou bastante surpreso e positivamente surpreso pela fala e pela identificação que eu acho que ele tem de fato não só com a obra do Paulo Freire, mas com a própria filosofia do Paulo Freire, pela própria maneira de ser do Paulo Freire, não sei, estou dando as minhas impressões iniciais. e queria também, mais uma vez, reiterar o meu agradecimento, não só aos pedagogos e educadores que passaram por aqui, mas também a todos os que estiveram conosco nessa jornada, como ouvintes, como audiência, como colaboradores, seja através de intermediações que fizeram com alguns pedagogos, seja no na cooperação técnica mesmo de alguns problemas que nós tivemos. Esse trabalho é um trabalho coletivo, acho que é um registro histórico, ele fica para a gente nesse formato virtual, pelo menos por enquanto. A gente, ano que vem, continuará com esse ou outros projetos e a gente espera que tenha dado alguma contribuição no sentido de homenagear Paulo Freire e os outros pedagogos que aqui estiveram, que mais do tempo foram em exposição de ideias, a ideia é realmente fazer essa homenagem. E aí, passo para o professor Carlos Rodrigues, para ele fazer as últimas considerações dele e dizer assim, de uma maneira sucinta, se for possível, qual que ele considera que é o maior legado, aquele que a gente tem que lutar para manter em termos do pensamento do Paulo Freire. Tudo bem, só que eu estou, Jonas, caçando aqui enquanto você fala no outro computador. Eu não sei se eu mandei para você, mas eu posso mandar. Desde o ano passado, as pessoas muito desesperançadas, seja a Covid, que tem maltratado muito e felicitado muito a gente, até esse desgoverno. Nós estamos experimentando no Brasil, não sei se pela primeira vez, porque eu vivi todo o tempo da ditadura militar. Paulo viveu em exílio, 16 anos, longe do Brasil, não é? E muitas pessoas muito desanimadas com tudo, até bem mais desanimadas agora do que lá pelos anos 60. Então, eu reuni uma porção de mensagens de esperança, mas muito realistas, que chamei de manter a esperança, um pequeno almanac de mensagens de coragem e esperança para tempos de pandemia. Tem uma até do Paulo Freire. E aqui está o Paulo Freire, Boa Aventura, Clarice Lispector, um monte de gente. E eu gostaria de ler, para me despedir, uma do Darcy Ribeiro, um antropólogo, enfim. Mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte, o Mário Quintana, querido poeta gaúcho, ele tem um pedacinho de poema que ele diz, esses que as travancam os nossos caminhos, eles passarão, nós passarinho. é muito brincadeão o Mário Quintana, mas eu queria dizer o seguinte, eu estou com 81 anos, na educação popular desde 61, 60 anos, e na vida de magistério 56, 57 anos, e atravessi a ditadura inteira. me lembro eu, lá na CUP do Rio de Janeiro, reunido com meus amigos, de JUP, do PCBAM, Partido Comunista, nos perguntando o que fazer. Horas, minutos depois da notícia do Reporteiré sobre a tomada do poder das militares. Foram 22 anos. Amigos mortos, desaparecidos, a gente chamava caídos, exilados, torturados, não só a gente da academia, mas eu morava em Goiás, camponeses, homens, mulheres, um tempo terrível. Atravessamos até o fim. Depois eu revi, eu sou muito ligado à Argentina, muito pior na Argentina, muito pior. A violência brutal, Chile, Uruguai, e não paramos. em nenhum desses países. Em alguns deles, eu acho que se criou mais durante os tempos escuros da ditadura do que depois, na abertura. E aqueles que foram os coronéis, os generais, os falsos presidentes, os ministros da educação e da cultura, estão totalmente esquecidos. Mas ninguém esquece. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, para citar só três dentre as muitas pessoas queridas Augusto Boal, exilados, punidos pelo que sonharam. Então, a minha palavra de esperança é baseada nisso, nesse absurdudo realismo de ver que não só aqui no Brasil, mas aqui na América Latina e no mundo, os maus passam. A grande tragédia que eles passam. Nós estamos vivendo, num momento, não um mau governo. O mau governo foi Temer. Nós estamos vivendo um governo do mal. Há uma diferença muito grande. Esse é um governo que assumiu praticar um mal como política. Ele não é um mau governo. Ele é um governo do mal. Mas ele vai passar. Ele vai passar. E nós passaríamos. Nós vamos estar aí. E eles passarão. São quase nove e meia. Estou louco para ver meu filme descalado e estou aqui conversando com vocês. Não é? uma fala do Darcy pouco antes de nos deixar. O Darcy escreveu isso. Sou um homem de causas. Vivei sempre pregando, lutando como um cruzado por causas que me comovem. Elas são muitas, demasiadas. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo e liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias nas minhas lutas. Mas isso não importa. seria horrível ter estado ao lado dos que se venderam nessas batalhas. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Fique com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Um abraço em toda a gente e que a próxima vez seja um abraço mesmo. Ao vivo e à cura. Até logo, gente. Obrigado a todos. Fique com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.